Fala aí rapaziada, beleza? Isso aí mais uma vez, Leandro da Revisa K Fazendo um videozinho aí Desse querido Honda Fit que chegou aqui pra nós essa manhã Com dois defeitinhos que a cliente nos relatou, tá? O primeiro é que as luzes de freio não apagam de maneira nenhuma, tá? E o segundo defeito é que o carro tá com uma Uma constantezinha, oscilação Falhamento, tá? Nós estamos fazendo aí a nossa avaliação E eu gostaria de estar passando pra vocês aí mais essa experiência, tá? Gostaria que aqueles amigos aí descem aquele like esperto aí no nosso canal Poder tá incentivando a gente a estar colocando mais vídeos aí Eu tô um pouco parado aí de colocar vídeo Devido aí algumas circunstâncias, né? Ultimamente tem sido muito atarefado aqui o trabalho, tá? Muitas coisas têm acontecido, mas Eu vou me animar de novo aí pra poder tá continuando aí Pra dar prosseguimento ao canal Então eu gostaria dessa força aí dos amigos aí Tá bom? Reparadores É... Donos de veículo, né? Proprietários Não importa Todo aquele que é apaixonado por carro Como nós aqui da Revisacá somos Daquela força esperta aí, beleza? A princípio é que eu já achei o defeito Já o primeiro defeito Que é... O freio, tá? Ele não apaga a luz de freio Tá? Já tirei aqui pra mostrar pra vocês, ó Isso aqui é um Honda Fit 2008, tá pessoal? Isso aqui É uma lâmpada De freio, tá? Que eu tirei pra fora aqui pra poder tá avaliando E ela fica, ó Stop Line também, ó Se a gente for botar no lugar Fica aceso o tempo inteiro Beleza? Defeitinho bem simples Bem fácil de resolver isso aqui Ó, tá vendo? Beleza? Apaguei aqui pra poder evitar O consumo de energia Daqui a pouco o carro vai ficar sem bateria Tá? O Honda Fit aí é 2008, tá? Motorzinho... 1.4 E o segundo defeito Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Antes de mostrar pra vocês ali O sensor de freio Tá? É esse aqui, ó A gente passamos aqui o scanner E tá marcando aqui, ó P0336 Desempenho, faixa de trabalho 1 Do sensor de CKP Tá? Isso é um código bem conhecido aí Dessa marca, tá? Da Honda Normalmente, tá pessoal? Quando acontece isso aqui Nós temos um falhamento de bobina Por conta de algum aterramento Tá? É... Na... Ali no cabeçote do carro ali A bobina tá dando alguma fuga de centelha Normalmente quando nós pegamos é isso É... A gente só vai fazer ali depois o trabalho É de descobrir qual das bobinas Que tá com esse defeito Para tá fazendo a substituição Da mesma Vou mostrar pra vocês aqui o sensorzinho, olha Já tirei do lugar? Deixa eu ver se dá pra acender uma luz aqui Senão não dá pra enxergar direito, pessoal Pera aí, um minutinho Acendendo aqui a luz rapidinho Beleza Show de bola Vamos lá Aí aqui, ó Já retirei o sensor, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu mostrar aqui Pera aí, botar a luzinha aqui no lugarzinho Padrão Vou mostrar pra vocês Sozinho hoje, então Ai, vamos lá Beleza, tá vendo? Esse aqui é o sensor Olha, o sensor tá aqui Ele pega aqui dentro desse Dessa... Desse alojamento, tá? E você vira E ele tem uma regulagem Você pode ver que ele tem uma regulagem O que que aconteceu aqui? Do lado de cá tem um batentezinho, ó No pedal Ai o batente Ele quebrou, gente Esfarelou o batente Ai tem um furo no lugar do batente Ai quando você solta o pedal E ele encosta aqui no interruptor Esse interruptorzinho aqui, ó Que ele apaga a luz lá atrás, né? No caso, né? Ele corta A voltagem, né? Pra poder Que o stop se apague E ele abre a voltagem Quando você solta o interruptor Pra que o stop acenda Certo? Então, o que que tá acontecendo? Como quebrou aqui Ai, deixa eu te sair daqui agora O batentezinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Batentezinho todo estourado, ó Tá vendo? Batentezinho todo estourado Então, como ele quebrou esse batentezinho Automaticamente Ele fica aceso direto, tá? Nesse caso aí Esse batentezinho É muito difícil da gente achar ele E a gente faz uma adaptaçãozinha Beleza? Vou tentar colocar aqui um parafusinho Com uma porquinha ali Tá? Pra poder Como o sensor ele é regulável Eu acredito que eu consigo fazer Uma regulagenzinha ali padrão Pra poder O O A ponta do interruptor Ser pressionada aqui contra o parafuso E tá resolvendo esse primeiro problema Daqui a pouco Vou mostrar pra vocês também A questão da bobina O segundo problema também Que nós temos aí Que eu acredito que seja a bobina Ele acusa ali o sensor de CKP Que é o sensor de rotação Mas eu acredito que é a bobina Que deva estar ruim Como de padrão Desses carros Acontecerem esse defeito Beleza? Vamos acompanhar E aí galera Dando prosseguimento aqui ao vídeo Vamos lá Acabei de fazer o que eu tinha falado pra vocês Coloquei o parafuso 10 Uma porquinha ali atrás Ali, tá? E a cabecinha do parafuso Ela vai servir como batente Que foi desfarelada Aqui que foi quebrada Tá vendo? Ali agora No caso O circuito ele abriu Então vai passar a voltagem lá Pra luz acender Tá? Aqui no caso O interruptor foi fechado E a luz Ela vai no caso Apagar lá automaticamente Posteriormente Claro E é isso aí galera Tem coisas que a gente tem que realmente Dar esse jeito aí Pra poder Tá? E ficou perfeito Ficou bem feitinho ali Ó O parafuso ele tá Trabalhando bem ali E nunca mais vai quebrar isso aqui Gente Pode trocar o sensor Mas Problema de De Problema agora Desse negócio ali Soltar Ou quebrar ali Do pedal Não vai ter mais não Vou mostrar pra vocês agora O funcionamento do freio Só um minutinho É isso aí galera Vamos lá Vamos ver agora Aqui na prática Se funciona Vou botar aqui Aquela tomadinha no lugar Pedir lá O meu amigo Sebastião Bora lá Sebastião Pisa aí no freio Vocês podem ver Que a luz Pode soltar Pisa Stop line já tá funcionando Perfeito Solta Vai Pisa Solta Pisa É isso aí Pessoal Parte de freio Já tá resolvido Tá Simples Mas é bom né A gente tem informações Pra poder tá Sabendo como lidar Em certas situações Agora eu vou mostrar pra vocês A parte da bobina ali Beleza Vamos ver o que que tá acontecendo Lá na frente Lá de verdade Se é o sensor de rotação Que tá querendo dar falha Ou se é o que de costume é A bobina Beleza Bom galera A respeito aqui do Honda Fit A nossa cliente Ela não quis Nós descobrimos Que o defeito realmente Era uma bobina Tá Colocamos o osciloscópio Peço até desculpa A vocês por não ter mostrado Direitinho ali Todo o procedimento Mas eu vou ter outras oportunidades Pra colocar em outros vídeos Mas eu achei legal A gente não perder esse vídeo aí Porque a informação do freio Foi muito legal Tá E só vai ficar mesmo até aí Na parte do freio Porque a cliente não aprovou O orçamento da troca da bobina Agora Depois ela vai trazer pra trocar Tá bom E mais uma vez Eu agradeço você por ter assistido Esse vídeo aí Valeu galera Um abraço Dê aquele like esperto Nos ajude a divulgar O nosso canal Pra ele crescer mais e mais aí E a gente Tamo junto Muito obrigado por tudo Gente Jesus abençoe a todos Abraço